Música Está no ar, o Jornal Regional Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional Trazendo para você o que é destaque nas cidades e no país Confira as manchetes de hoje Festivais movimentam as cidades no fim de semana Teresópolis e Petrópolis No clima do Festival Sesc de Inverno E Guapimirim com mais uma edição do seu festival próprio A cobrança do estacionamento rotativo em ruas de Teresópolis Começa marcada por polêmica Usuários de Magé, Guapimirim e outras cidades do estado Poderão dar opinião sobre transporte de trens, metrô e barcas Mais um foragido é capturado pela polícia no município de Rio das Ostras Você tem muito mais sobre as cidades e o país a partir de agora Aqui no Jornal Regional Bom, nós vamos iniciando mais um programa Agradecendo a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional E também o trabalho de nossa equipe técnica Vamos começar com um giro de informações pelos municípios E a questão do estacionamento rotativo em Teresópolis Que passou a ser cobrado esta semana Já começou com polêmica A gente vai conferir dois vídeos divulgados nas redes sociais O primeiro do comunicador Alex Magrão Da página Teresópolis na tela Onde ele verificou na manhã desta quinta-feira Primeiro dia de implantação do novo sistema Que, ao contrário de outras épocas Não faltavam vagas na área central da cidade Devido ao fato de agora o estacionamento ser pago Muitas pessoas que tinham o hábito de deixar seus carros nas ruas E ir trabalhar Não o fizeram Com isso, muitas vagas estavam disponíveis Vamos conferir um trecho Muito bem, pessoal Hoje é quinta-feira Quinta-feira Pela zona de semana está chegando São nove e doze da manhã E eu estou aqui no centro da cidade Porque uma coisa me chamou a atenção, pessoal Olha só A partir de hoje, você sabe Está sendo implantada a cobrança do estacionamento rotativo A fase de teste termina hoje E o que a gente observou Rodando pela cidade É que as vagas As vagas para o estacionamento Elas começaram a aparecer Eu estou aqui Numa das principais avenidas aqui Que é a Lúcio Meira Na altura aqui do Dom Um pouco mais à frente aqui Tem o Tubarão Ali tem o Dom Atacadista Do outro lado ali tem o Serra Azul Pertinho do Extra E olha, a quantidade de vagas Que tem por aqui para você estacionar É incrível Coisa que você não via Eu estou todos os dias na rua A partir de seis e meia da manhã Então por volta de sete horas da manhã Você já não conseguia mais vagas para estacionar Agora O Terezopolitano Está meio cabreiro Em ter que pagar Para estacionar os veículos As ruas e as vagas estão aí Tem muita vaga aberta Vou mostrar para você Ali é o Tubarão Atacadão Pegando da rendição dos ônibus para cá São muitas as vagas de estacionamento Como assim? Vagas, 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 vagas Para rapaziada estacionar Então o que acontece? Do lado de cá também não é diferente Ali na rua Heitor de Moura e Estevam Rua Heitor de Moura e Estevam Uma gama de vagas muito grande Isso acontece porque está sendo implantado A partir de hoje o estacionamento rotativo 1,75 cada hora Mínimo de 30 minutos 15 minutos de graça Se o carro tiver placa de Teresópolis Você paga Tem 30% de desconto Se não tiver paga 2,50 Mas enfim A gama de vagas A gama de vagas Está funcionando O que acontece? Muitos trabalhadores Pessoal que trabalha no supermercado No comércio Vinha com os veículos Não é isso? Estacionava os veículos Aqui por exemplo Nessa vaga Um exemplo E deixava o veículo aí Durante todo o dia Ocupando assim a vaga Para que outras pessoas Estava realmente muito difícil estacionar Bom, ainda com imagens aí Feitas pelo Alex Magrão Nós mostramos aí o parquímetro Que é uma das maneiras De pagar o estacionamento A outra é pelo aplicativo Digipare Que pode ser acessada aí Pelas redes sociais da prefeitura E também nas lojas de aplicativos Mas o primeiro dia foi marcado Por polêmicas, reclamações De usuários ainda desinformados E nós vamos trazer o vídeo De uma moradora Que parou por volta das 16 horas e 40 minutos Nas proximidades da rodoviária de Teresópolis Para levar os filhos ao médico Ela foi pegar o seu carro Já por volta das 18h30 Que já havia encerrado Inclusive o prazo De cobrança de estacionamento Que vai de 8h30 da manhã Às 18h30 E tinha uma cobrança para ela De 25 reais Como se ela estivesse Ali estacionada o tempo todo E não levou em conta Nem o desconto que ela teria De 30% pela placa do seu veículo Ser de Teresópolis Problemas desse primeiro dia E a gente confere Aí o desabafo Da moradora Mariana Olha só pessoal Vim trazer meu filho no médico Olha que tanto que estão cobrando Prestacional 25 reais 25 reais que gerou E se eu não pagar em 48 horas Ganha multa no carro Isso aqui é uma safadeza Que eu estou fazendo Com o pessoal de Teresópolis Vim trazer meus dois filhos No médico agora Agora é tardezinha Estou indo embora E me deparo com esse valor aqui Sem dinheiro Sem dinheiro Já tenho que comprar o remédio Do meu filho Vou ter que trazer o remédio Do meu filho Para pagar isso aqui Se em 48 horas A gente ganha multa Isso é justo Seu prefeito Isso é justo Para o povo brasileiro Se a pessoa Vem trabalhar 7 horas da manhã E pega o carro 6 horas da noite Imagina esse valor Que quanto que vai dar Isso é justo Para a gente O que o senhor está fazendo Isso é uma covardia O que o senhor está fazendo Para a gente É uma covardia 25 reais Só o tempinho Que a gente ficou aqui Vou tirar da onde Vou aí levar amanhã Para o senhor pagar Uma outra informação Vinda de Teresópolis Especificamente Para os responsáveis Pelos 37 projetos Contemplados Pelo edital de fomento Com base tecnológica De Teresópolis 2021 O chamamento público Investiu 195 mil reais Em 37 iniciativas Focadas na promoção Do empreendedorismo Na área da inovação Tecnológica E Teresópolis Os responsáveis Pelos projetos Que receberam Os recursos públicos Devem fazer A sua prestação De contas As informações Estão disponíveis Nas redes sociais Ou no site Da prefeitura Falando agora Do município De Magé Que esta semana Entregou A futuras mamães Da cidade Mais 40 kits De natalidade O kit É parte Do projeto Gestação e amor E inclui Banheira Meias Toalha Bolsa Fraudas E outros A vice-prefeita Jamine Cozolino Esteve presente Na ação E ressaltou Que o foco Do governo É o bem-estar Das mulheres De acordo Com a secretária De assistência Social De direitos Humanos Flávia Gomes Os serviços Na cidade Estão Em plena Expansão O dia 26 De julho É o dia mundial De proteção Aos manguezais E este ano Houve uma Atividade Realizada Por pescadores De Niterói São Gonçalo Colônia Z8 E também De Magé Que é Colônia Z9 A Federação De pescadores Do Rio de Janeiro Que conta Há dois anos Com o projeto Águas da Guanabara Onde pescadores Realizam o trabalho De limpeza Três vezes por semana Fizeram um mutirão Para marcar A passagem Da data Atualmente Os pescadores Estão realizando O trabalho De limpeza Em São Gonçalo Transporte E ferroviário A agência reguladora De serviços públicos Concedidos de transportes Aquaviários Ferroviários Metroviários E de rodovias Do estado Rio de Janeiro Agetransp Abriu uma consulta Pública Para que a sociedade Possa contribuir Com sugestões Acerca de transportes Públicos Regulados pelo órgão Tais como Trens, metrô E barcas As contribuições Devem ser encaminhadas Até o dia 9 de agosto Atenção Se você quiser participar O e-mail Consultapublica Arroba Agetransp Ponta RJ Ponta Gov Ponta Br Caso a pessoa Não tenha O e-mail Terá que encaminhar Uma carta Através dos Correios Normais Para o endereço Do departamento De protocolo Da Agetransp Que pode ser conferido No próprio site agetransp.rj.gov.br Segundo a Agetransp Não foram incluídos Os ônibus Intermunicipais Porque a fiscalização Cabe ao departamento De transportes Rodoviários O DETRO E um laudo Emetido pelo Corpo de Bombeiros Do Estado Do Rio de Janeiro Considerou Que o incêndio Que atingiu A garagem Das empresas De ônibus Petro Ita E Cascatinha Na madrugada Do dia 9 de maio Destruindo 74 ônibus Em Petrópolis Pode ter sido Criminoso O laudo Apontou Uma possível Ação pessoal Direta Indireta O prefeito Rubens Bom Tempo Chegou a afirmar Que após A divulgação Desse laudo Do Corpo De Bombeiros Passa a ter Uma convicção Ainda maior De que foi Um incêndio Criminoso Para jogar A cidade No caos Diz ele Abre aspas Vamos continuar Cobrando do Ministério Público E da Polícia Civil Que as investigações Sejam rigorosas A população De Petrópolis Precisa de uma Resposta Fecha aspas O documento É assinado Por dois peritos Do Corpo De Bombeiros E aponta Que não se pode Ser descartada A hipótese De múltiplos Focos De origem Também De hipótese De causa Pessoal E ainda As hipóteses De ação pessoal Direta E indireta A verdade É que Essa situação Jogou O município Num caos No transporte Público Desde O incêndio Que dizemou Parte Da frota Das empresas Que atendiam A população Petropolitana O transporte Público Se tornou Ainda mais Complicado Nesta Quinta-feira Dia 27 A Prefeitura De Petrópolis Anunciou Em suas redes Sociais A chegada De dez Novos ônibus Com câmeras Internas Tomadas USB E sistema Não poluente Cinco convencionais E cinco Microônibus Segundo A postagem Da Prefeitura Serão Atendidos Com os Novos Coletivos Os bairros Castrioto Duarte Da Silveira Batalarde Moinho Preto Terminal Bingen E Quitandinha Também 14B de Vila São José Comunidade Vitória Marechal Hermes E Cândido Portinari E agora nós vamos conferir informações que vem de Rio das Ostras com a repórter Cíntia Rocha da Comunicação do Município Essa semana os idosos atendidos pelo CRAS Central participaram da já tradicional Festa Julina do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Durante a festa houve um momento de diversão, quadrilha, danças típicas e também um piquenique coletivo O Centro Municipal de Inclusão Digital abriu vagas para os cursos de qualificação profissional do projeto Geração Crescer As aulas são gratuitas e as inscrições já estão abertas no link publicado no nosso site Ainda falando de Rio das Ostras, a Secretaria de Segurança realizou nesta quinta-feira, dia 27, data em que é comemorado o Dia Nacional do Motociclista Uma simulação de um acidente envolvendo uma motocicleta Foi na Praça José Pereira Câmara, no centro A iniciativa teve como objetivo conscientizar os condutores sobre a necessidade da pilotagem defensiva e do uso dos equipamentos de segurança que são obrigatórios A Guarda Civil Municipal também realizou uma panfletagem na rodovia Amaral Peixoto e ao redor da praça Final de semana movimentado em Macaé com a realização da Expo Macaé Que prossegue aí com grandes shows Nós tivemos aí o registro durante os últimos dias da apresentação de grupos locais e também de atrações como o Denis DJ Vale destacar que também durante esse final de semana acontece no Parque de Exposições a Feira da Economia do Mar Que também prossegue até o dia 30 de junho com vários estandes movimentando a economia local Vamos conferir agora notícias que são destaque no estado do Rio e também no país E no dia que completaria 44 anos a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 junto ao motorista Anderson Gomes Recebeu homenagens A semana de aniversário foi marcada pelo avanço das investigações do crime Os pais de Marielle e a viúva dela, Mônica Benício, que hoje é vereadora, participaram de uma missa no centro do Rio Também compareceram amigos, políticos e representantes de movimentos sociais Frases que pediam por justiça foram vistas junto com flores e demonstrações de afeto Depois da missa, o grupo foi prestar homenagens junto à estátua de Marielle, que também fica no centro da capital fluminense No dia em que completaria 44 anos, Marielle Franco foi lembrada pelo legado de lutas Em favor das vítimas da violência do estado, em favor das pessoas negras e da população LGBT As celebrações acontecem também no Complexo da Maré, onde uma fotobiografia inédita da vereadora foi lançada Marielle vai estar sempre conosco, por mais que tenha dor, mas também tem muita celebração Acho que em todo lugar hoje que nos conhece tem celebração da vida dela E vamos mais aí tocar mais um dia de luta, de resistência Celebrar Marielle é celebrar a vida, celebrar o amor A gente segue com dor, segue com saudade, mas segue aplaudindo ela de pé E homenageando todas as homenagens a essa mulher extraordinária que a gente teve a oportunidade de conhecer nessa vida A investigação sobre a morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes revelou fatos novos Depois que um dos acusados, o ex-PM Elcio Queiroz, fez um acordo de delação premiada As informações fornecidas por Elcio levaram à prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel Segundo as investigações, Suel ajudou a esconder as armas do crime Levou o carro para desmanche e fez campana para seguir os passos de Marielle Dados divulgados esta semana apontam para redução do desmatamento na área de Mata Atlântica em até 42% A queda significativa no desmatamento desse bioma nos primeiros cinco meses deste ano Foi revelada pelo cruzamento de imagens aéreas e dados públicos como do Cadastro Ambiental Rural Entre janeiro e maio, o desmatamento foi de 7.087 hectares contra 12.166 hectares desmatados no mesmo período do ano passado Uma redução de 42% Os estados que se destacaram na preservação da sua vegetação foram Paraná, que teve queda de 54% E Minas Gerais, que registrou uma redução de 47% A gente espera que essa melhor coordenação do governo federal, que a legislação de proteção do Mata Atlântica seja preservada E que também a gente tenha mais esses instrumentos para a recuperação A gente tem uma visão bastante otimista agora se as políticas públicas apontarem para isso e toda a sociedade também está querendo Na contramão do restante do país, quatro estados registraram aumento do desmatamento Segipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e São Paulo Para os dados obtidos no estudo, foram usadas imagens de satélite Elas mostram, inclusive, que a tragédia de São Sebastião contribuiu para o deslizamento de terra e o aumento de desmatamento no estado de São Paulo Outro fator que ajudou na redução do desmatamento foi o veto à medida provisória 1150, que permitiria a maior derrubada da vegetação A gente está em uma região super habitada, com bastante ocupação, atividades econômicas E muitas vezes há a possibilidade de fazer um desmatamento legalizado pela lei da Mata Atlântica Só que isso precisa ser compensado E esse é o risco que a gente passou agora muito grande de flexibilizar a compensação A necessidade de medidas de repor essa vegetação que é retirada para uma obra pública, por exemplo Vamos a um rápido intervalo, ou na volta você confere outras notícias das cidades e do país aqui no nosso Jornal Regional Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a Sumicite tem o melhor plano e o melhor preço para você Internet 100% fibra ótica, de 150 mega até giga conexão, a partir de 89,99 Não perca essa oportunidade Ligue 10353 e assine agora mesmo a Sumicite Chegou a Nota Terê, isso é bom pra você E pra todo cidadão Que tá louco pra ter uma grana na mão São 400 mil, meu irmão Agora é Nota Terê Se liga, cidadão Sua notinha vale um notão Sua notinha vale um notão Acesse teresopolis.rj.gov.br Barra Nota Terê Prefeitura de Teresópolis Chegando para o segundo bloco, a gente tradicionalmente inicia o bloco com as informações das cidades É o que a gente vai fazer mais uma vez, trazendo pra você algumas outras notícias dos municípios Bom, vamos começar aí o giro falando do Festival Sesc de Inverno Que chega em sua última semana A gente, o último final de semana A gente confere imagens aí da Praça Olímpica Luiz Carmoes em Teresópolis Onde aconteceu no último domingo o show da cantora Vanessa da Mata E a gente aproveita pra ilustrar aí os shows Que estarão acontecendo também na Praça Olímpica nesse final de semana Nesta sexta-feira, dia 28, tem Xande de Pilares Depois, nós teremos aí no sábado Marcelo Falcão E no domingo o show da banda Jota Quest Além desses grandes shows na Praça O Festival Sesc de Inverno em Teresópolis Terá uma série de outras atrações Acontecendo tanto em espaços públicos Quanto na sede do Sesc Que fica na Várzea No centro da cidade, na Avenida Delfi Moreira A programação pode ser conferida No site oficial Festival Sesc de Inverno .com.br Bom, já em Petrópolis As atrações se concentrando No Parque de Exposições de Itaipava Além de atividades em outras unidades Do Sesc no município O destaque para os shows No sábado, dia 29 A partir das 16 horas Tem Xamã, Lued Luna Lineker e Djonga Já no domingo, dia 30 Também a partir do mesmo horário Tem Talita Duarte e Talita Vila Convida um bloco terreirada Ana Carolina Silva e Xande de Pilares O Festival Sesc de Inverno Acontece ainda em Nova Friburgo E na região dos Lagos Por exemplo, em Rio das Ostras Que receberá nesse final de semana Shows de Edmota e Vanessa da Mata Já em Casimiro de Abreu Estarão se apresentando Sai Guarabira Roberta Campos e Kiko Zambianchi Bom, e como já destacamos No plantão de notícias Na apresentação do Marco Guedes Final de semana Marcado também pelo início Do Festival de Inverno De Guapimirim Teremos aí várias programações A gente já destacou no plantão de notícias Os eventos desse sábado e domingo Com destaque para show Da cantora católica Adriana Arides Nesse domingo às 21 horas Após a missa no Bananal Nessa segunda-feira Tem no Centro Cultural Municipal de Guapimirim Tem às 16 horas o espetáculo A Poção Mágica E depois às 19 horas e 21 horas No Bananal tem apresentações de dupla Tem dois horários para o espetáculo Deixa que eu conto Primeiro às 19 horas e outro às 21 horas A gente vai atualizando A cada edição do jornal A programação do festival E falando de evento Voltando a destacar Teresópolis Que nesse final de semana Tem a festa do Pocã No domingo dia 30 No Clube Nikkei Em Persegueiros No segundo distrito Com palestras Eventos técnicos Praça de alimentação Atividades para as crianças E show musical E para fechar o giro Informando que Magé Começa nesta segunda-feira Dia 31 de julho E vai até o dia 4 de agosto Prazo para a população participar Em mais um orçamento participativo A votação vai acontecer também Através do site oficial Da Prefeitura Segundo o município A reconstrução da antiga Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade É uma das demandas Apresentadas Na edição do ano passado Do orçamento participativo Momento de destacarmos A previsão do tempo Nesta sexta-feira Ainda por conta Das instabilidades Que a frente fria deixou A chuva continua acontecendo No oeste-sul Áreas da capital paulista E também o sul-fluminense Além disso No litoral norte Do Espírito Santo Também há condição de chuva Mas o volume acumulado É ainda menos expressivo Onde chove Com um pouco mais De persistência É no sul Do estado de São Paulo Mas mesmo assim Até vão ter Algumas aberturas De sol Ao longo do dia Apesar dessa chuva Poder vir acompanhada De rajadas de vento Entre 40 e 60 km por hora Nas demais regiões Do sudeste Inclusive a maior parte Da região O tempo firme Ainda deve prevalecer Todas as áreas Em laranja e amarelo No mapa Além disso O ar continua seco No norte de São Paulo Umidade relativa Abaixo dos 30% E falando Nas temperaturas Voltam a se elevar Até o meio da tarde Mínima de 17 graus Em São Paulo Rio de Janeiro E 14 em Belo Horizonte Mas a temperatura máxima Deve chegar na casa Dos 31 graus Em Vitória E 30 na capital fluminense Vamos conferir Alguns destaques Do plantão policial Nos últimos dias Começamos por Rio das Ostras Com matéria do portal Cidade 24 Horas Adriano Pereira Traz a reportagem Sobre homem preso Ele estava comandado Aberto Por tráfico de drogas Desdobramento Da operação Toy Confira A polícia civil De Rio das Ostras Prendeu nesta quarta-feira Um homem que estava Comandado de prisão Em aberto Pelo crime de associação Ao tráfico de drogas A prisão Ocorreu no bairro Nova Cidade O caso está relacionado As investigações Da operação Toy Que no dia 20 de março De 2019 Resultou na prisão De 19 pessoas Relacionadas ao tráfico De drogas Na cidade de Rio das Ostras O detido Será encaminhado Ao sistema prisional Onde ficará A disposição Da justiça O caso foi registrado Na 128 DP A delegacia de polícia De Rio das Ostras O homem foi capturado Em flagrante Por roubo No centro De Macaé Ele roubou O celular De uma mulher E fugiu Ao avistar Uma viatura Porém Os agentes Do programa Segurança Presente Conseguiram Cercá-lo E encontrar O acusado De posto Celular roubado Ele foi Autuado Por crime de roubo E preso Em flagrante Ficando detido Na centésima 23ª Delegacia De polícia E um homem Foi preso Pela guarda civil Municipal De Carapibus Após tentar Marcar um encontro Com uma menor De idade Ele falou Com ela Pelo aplicativo Mas No meio Da conversa O padraço Da vítima Já havia entrado E continuou Se fazendo passar Pela menor Marcou um encontro E no local Ele acabou Sendo detido Permanecendo À disposição Da justiça Na centésima Trigésima DP De Carapibus Na região Serrana Agentes Do 30º Batalhão De polícia Militar Conseguiram Deter Cinco Suspeitos De tráfico De drogas No município De São José Do Vale do Rio Preto Segundo as informações Integrantes De facções Que agem Na região Abrangida Pelo 30º Batalhão Que tem ainda A sede De Teresópolis E os municípios De Carmo E Sumidoro Então esses Integrantes Dessas facções Estariam Se encontrando Em São José Para comercializar Uma carga De cocaína Os policiais Surpreenderam Os suspeitos Foram apreendidos 120 sacolés De cocaína Um tablete De maconha Três celulares E R$ 1.700 Em dinheiro Todos levados Para a Delegacia De São José A gente vai chegando Ao final de mais uma edição Do Jornal Regional Agradecendo A nossa equipe técnica E a sua audiência Nos canais e plataformas Que transmitem O nosso programa Um grande abraço E até a próxima E até a próxima O estacionamento rotativo Do novo ProMage Do novo ProMage Vai iniciar Sua fase final Nesta quinta-feira Dia 27 de julho Os moradores Da cidade Que tiverem O veículo Com placa De Teresópolis Terão desconto De 30% Na tarifa De estacionamento Da zona comercial Do município Assim O valor De R$ 2,50 Por hora No período De 8h30 Da manhã Às 6h30 Da tarde De segunda A sábado Para os moradores De Teresópolis Será de 1h75 E atenção aqui Lembrando Que o período mínimo É de meia hora Com cobrança fracionada E que todas as vagas Terão tolerância De cobrança De 15 minutos E mais importante Não esqueça De instalar No seu celular O aplicativo Do Digipare Para facilitar Os seus pagamentos Você pode conferir Mais informações No site do programa Teresópolis.rj.bob.br Novo ProMage Barra rotativo Prefeitura Teresópolis Trabalhando pra você